Música É isso aí manos, fantástico, de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área Para mais um vídeo aqui de trade no seu Youth Made Team Pessoal, fantástico, vamos dar uma olhada aqui ó Bom, várias cartas, eu estou analisando aqui o mercado Em termos de cartas aqui da Liga Italiana ainda Parma, algumas cartas prata, você pode até vir aqui direto no prata mesmo Tem algumas pratas raras que você encontra e são bem interessantes Eu vou entrar aqui sem ser posição ali, qualquer uma carta prata E a gente vai dar uma olhada, isso aqui a gente já viu que está baixo Olha isso aqui mano, isso aqui a gente já mostrou E pode ver que o lance dela está bem legal 3.500 vende, acabou de sair um aqui E estão dando um lance de 3.300 Então pode buscar até um lucro maior Lembrando que as cartas zagueiro aqui da Liga Italiana Tá bom, eu vou dar uma olhada aqui e já passa Vamos dar uma olhada no Galho, acho que é Galho Isso mesmo pessoal, caríssimo aqui, acabou de sair uma 3.800 Aí tem 4.700, 4.500, tem um lance de 2, 4.000 aqui, 4.000 ali, 2, 3 e pouco Tem um lance de 2.800, com certeza, 3.800 vendendo ali Dá para dar uma olhada aqui, dá para dar uma olhada aqui de abaixo Eita não, o que mais, vamos dar uma olhada nesse aqui Brugman, olha só Acabou de sair um aqui 2.900, 2.000 vende 2.500, 2.500 vendendo ali Estou mostrando pessoal, porque dá para pegar umas cartas mais barato Olha só, quase não tem Quase não tem Ok, vou mostrar para vocês que eu vendi no grupo lá No nosso grupo, no Telegram Está na descrição aí, tá pessoal Está escrito importante Me siga no Twitter, depois vai lá no grupo, tá É tudo gratuito, me sigam em tudo que vocês puderem É tudo gratuito Legal, ó E lá eu vou mostrar a telinha Nós pagamos no Italiano ali 2 e pouco, se não me engano E vendemos por 3 e pouco Vamos dar uma olhada, vamos ver aqui Vamos ver como é que está Bom, aqui vocês já viram que carta Essa carta aqui está subindo, hein Está subindo o preço dela Vamos falar de naipe, né Esse naipe aí está subindo Que se você analisar aqui, ó Direito, vamos tirar aqui nosso filtro, né Ó, opa Vamos tirar aqui Pessoal, já subiu o like, eu não Vamos dar aquele like maroto lá ou não Vamos, né Ó, vamos dar uma olhada aqui Deve estar aqui uns 2 e 500 12 e 500 Vamos ver aqui, tem algumas cartinhas, hein Ó, 12, 12 É isso mesmo, pessoal Mais ou menos ali uns Vamos ver aqui 12 mil vendendo, tá Tem umas ali, 11 e pouco Mas é bem fora de contexto aqui Com certeza Ela já vai vender Pessoal pegando aí 10 e 500, né 10 e 750 Lanças, né 10 e 200 coisas Inclusive eu dei alguns lances De 10 e pouco ali E já venci E já venci É, que são aquelas que eu lancei, tá Já vendi Deixa eu não olhar Se eu ganhei todas Ou perdi Não, ó Ó, bom Ganhamos uma aqui O Albiol Pessoal, pode dar uma olhada Carta Coringa Interessantíssimo, tá Raul Albiol, ó Legal pra caramba Ela bate aqui uns 6 mil coins, hein Ó, dá pra pegar lances aqui, ó Talvez venci alguns lances interessantes Ó, 5, 300 Ó, 5, ó Vamos pegar de 5 aqui pra testar ou não? Ó, sou doido, hein Ó, tem uma de 5, 300 ali Deixa eu dar uma olhada pra cá Ó, 6 ali não vendeu 6, 900 E pra cá É, não tem mais, tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar Compra de 5, 300 também Só pra testar ou não? Deixa eu ver aqui O bom aqui, pessoal É você sniper Tentar sniper essas cartas aqui Tá, então vai no filtro lá Você pode ver que o mínimo dela aqui Tava 6 mil, né, mano Vamos tentar colocar algum preço aqui Só pra ver se vende, ó 5, 800 Pagamos 5, tranquilo Só pra ver se vende, tá Viu Cricito aqui? Ó, lateral esquerdo Mais ou menos 1,800, 1,700 nela aqui Tá, ó Tô tentando vencer alguns lances aqui, ó Tem mais um aqui interessante Ó, a gente pode até dar esses lances aqui, ó Tentar vencer esses lances baixos aqui Até porque Na liga italiana Você consegue fazer um massivo lá Vou sair aqui só pra te mostrar Ó, vou aqui, ó Vamos zerar aqui ou não? Vou zerar aqui, hein Ó Aqui nosso coringão também, ó Acabamos de perder 750 Meu Deus Pode ver, pessoal Carta interessante aqui, ó Vou dar isso aqui também Vira e mexe Ela tá valorizando aí, tá? Então é uma carta que Posso chamar aí de coringa Ok? Deixa eu dar mais uma olhada pra cá Acabamos de perder aqui, ó Olha só Zagueiro Tá? Ó o Cricito ali Meu Deus Eita Perdi 10 750 Ai que dó Queria ter vencido ali, mano Tá 15 mil No mínimo, tá? Olha, beleza Tranquilo Mano, 15 mil ali 15 mil Em vez de zerar Eu puxei a carta pra cá Deixa eu ir lá novamente Vamos zerar ela aqui, ó Preciso ter espaço aqui Pra gente dar alguns lances, né? Beleza Ó Que que nós falamos do nosso coringa lá Que nós sempre vencemos, hein? Vamos dar uma olhada aqui Só pra vocês terem uma ideia, ó Só aqui, ó Ó Opa Isso, ó Essa daqui Vamos ver quanto que ela tá agora Vai 1400 ou 1500 Ó Acabou de sair, hein? Acabou de lançar ela aí Deixa eu ver aqui Subir 1600 pra ver Vamos ver Ó Bom, tranquilo Tá ali pra baixo Ali uns 1500 1400 nela ali, né? Neste momento, tá? Neste momento Quando valoriza, pessoal Chega a bater aqui, ó Mais ou menos ali Uns dois Vocês viram, né? No vídeo É, ó Hum Vamos ver se a gente consegue uns lances nela aqui Deixa eu ver aqui Lance próximo, ó Tão dando aqui, hein, pessoal E eu vou tirar ele ali, ó Mais um Vou tirar ele aqui, ó 900 Ó, beleza Vamos tentar vencer uns lances baixos aqui, né? Só pra ver se a gente guarda um pouco ela Pra ver se no final de semana Ela valoriza Vira e mexe no final de semana Ela tem subido de preço, tá? Mas vamos tentar pegar pelo seguro, né? Um precinho baixinho Quanto que é? 400, 500 ali Beleza? Show de bola Meus amigos Lembrando que aqui, ó Consumível Nós falamos no vídeo anterior De um item interessante E o prognóstico dele Era de ficar escasso, né? De escassez Então nós vamos falar aqui, ó Meio pra MC Vamos ver se tem? Ó Não tem Não tem Só tem duas Cabo, mano Não tem mais É o nosso Ó, não tem, ó Ok? Então, pessoal Dá pra fazer um lucro legal aqui, ó Tentando sniper Tá? Não tem mais Dessa carta aqui no mercado, ó Só tem essas aqui Tudo vai embora 5 mil Agora mesmo vai embora Beleza? Dá pra lucrar bem aí Snipando abaixo de 4,500 Pra vender É... 5 bucoins Não tem menos que 5 Tá, ó Dá uma olhada aqui, ó Olha só Tá? E logo vai embora, hein, pessoal Ó Ai, deu banzinho, mano Enquanto a gente volta aqui Vamos ler os comentários ou não? Pessoal Só ver aquele like maroto Vamos lembrar, né? Clica no like Se você não clicou Vamos subir esse like aí Você que é novo Gosta do canal de trade Se inscreva agora nesse canal Se inscreva pra você Não perder os próximos vídeos E deixa seu comentário Que eu sempre leio Um ou outro comentário aí, né? Faz aquela seleção bacana Então vamos ler aqui, ó Leonardo Henrique Fala aí, Léo Bom Essas dicas da Libertadores São fantásticas Dicas que nós passamos aí Anteriormente, né? Vale muito a pena mesmo, ó Nunca tinha tentado Fiz agora em tempo real E já lucrei rapidamente Você é o cara Isso é mesmo Valeu, mano Tamo junto, ó Sidney Alves Dicas do final de semana Venderam muitas coins Top, top É isso aí Show de bola E o Nicolas Carmazzi Melhor canal de trade Já peguei 60 mil Com esses da Libertadores E o pessoal lucrando bem aí Com os jogadores da Libertadores Muito bem, muito bem Vamos atualizar aqui Vamos lá Ó, não quero zerar ainda Pra mostrar que isso aqui, pessoal Ó, snipando Muito barato E vendendo aqui Pode ver que eu busquei aqui Um maior preço Mas ele não tá Esse preço aqui Ele tá mais ou menos 5 mil coins, tá? Só que eu sempre jogo Um pouquinho mais Pra testar E o pessoal comprou, tá? 6,500 6,800 6,900 Pode ver que é uma escada Que eu fiz, né? Vou lançar uns 6,500 6,800 E 6,900 E acabou vendendo Lembrando que nós mostramos Esse item aqui Comprando 750 800, tá? Sempre sai barato E ó, já vendeu Mesma coisa aqui, pessoal O mínimo Pegando pelo mínimo Tá aí Tá no canal aí A dica, hein? Ó, pegando pelo mínimo Buscamos 1.300 E já vendemos Sempre ele tem Disponível no mercado Barato E ele valoriza De vez em quando Ele valoriza E dá um lucro legal aqui Pode ser até De forma semanal Ali, ó O Pavard Também muito bom Sempre pegando mais barato Valorizou Subiu o coins E aqui Aquele item Que nós falamos Que pegamos barato Se não me engano 2.200 Ou 2.300 Ou 2.100 Eu vou jogar no grupo Lá pra vocês Terem essa ideia De quanto que nós pagamos Mas ó Já vendemos Tá? Questão aqui De venda rápida Tá? Pra esses tipos De jogadores Aqui Subiram Algumas coins Provavelmente Ou vendi Ou tirou Alguns lances Aqui Eu vou dar um olhar Ai Tiraram aqui Olha só Só que deram 1.500 Nele aqui E olha Esse aqui Acabamos de perder 750 Meu amigo Dava pra ter um lucro legal Aqui Tudo bem Tudo bem Crescito Dá pra dar um lance Aqui Bom Já foi Ó Interessante Aqui Que mais Opa Estamos ganhando Ali Legal Eu vou fazer o seguinte Eu vou zerar Aqui Pronto Agora ó Massivo Que eu falei Da Itália Lá pra vocês Beleza Vocês podem vir Aqui Liga Italiana Voltou a valorizar Zagueiro Só zagueiro Toda semana Isso aqui fica caro Toda semana Vamos primeiro No ouro comum 1.200 Não tem Não É 1.400 Pra cima 1.400 Acabou de sair Aqui o toloi 1.300 Já vende 1.400 1.500 Vai Ó Vendendo Pessoal 55 Vendendo E sempre tem Um ouro Mais barato Aqui Tá Então ó Ou ficar tentando Sniper Aqui Opa Ó Ai Passou Voltou Ai Já venderam Ó Olha só Tá Se você ficar No massivo Você vai conseguir Bom Vamos tentar Aqui 1.400 Não tem Beleza Vamos tentar Aqui ó 1.400 Não tem Vendendo Ai Justamente 1.400 Beleza Quanto que ele tá Acho que 1.700 Esse Ó lá 1.700 Consegue vender Já vendeu 1.400 Então Não é um preço Tabelado Tá É o mínimo 1.400 Porém Você pode conseguir Um lucro maior Aí 3 2 2.500 2.500 Tá Depende Muito De qual Zagueiro Você pegar Aqui Se você pegar Zagueiro Ali Tem Deixa eu ver Esse time Aqui ó Opa Deixa eu ver Ó Desse daqui Vamos ver O do Atalanta Vamos ver Ó Vou subir Aqui ó Opa 1.700 Ó É Tá Na faixa Ali Ainda Deixa eu ver Um que tá Mais caro Aqui Deixa eu ver Ó Esse aqui Bom 1.700 1.500 Ali Mas tranquilo Deixa eu ver O Bolonha Opa Vamos ver Aqui Bolonha 1.800 2.000 Ó Eu vou tirar Pra ver se tem Ah Não tem Tá Bom Quando não tem Você vem aqui Nos prata Vamos ver Nos prata Aqui Quanto que tá É Também não tem Vamos ver O prata raro Opa Prata raro Opa Ó Tá vendo Acima de 2 É isso mesmo Ó Acima de 2 Ali Então pessoal Já sabe Tá O mais barato Seria o Paz Ali Né O outro aqui Ó Danilo Deixa eu dar uma olhada Aqui É o Paz Ali Danilo É Acho que 2.000 coins Aqui consegue Deixa eu ver Aqui 1.200 Não tem É Vai ter que tentar Sniper Abaixo de 2 Aqui mesmo Porque 2.100 Não Manos Ô Isso mesmo Olha Opa E tá meio Que parado Aqui Pessoal Então acho que Dá pra lucrar Ali 2.000 E pouco Ó Prata Vamos ver Aqui se tem lance Vai Vamos fazer Um macete Dos lances Aqui Opa Ah Mais 2 dias Fica aí Mas ó Dá pra tentar lucrar Aqui com os pratinhas Tá Quer lucrar por aqui Beleza Aí você vem aqui Ó 1.400 no mínimo Hein Ó 1.500 1.400 no mínimo Ó Se bem que 1.500 Vende também Tá Deixa eu ver O Paz Ela aqui Bom Beleza Tem alguns lances Olha só Saíram 3 Aqui agora Inclusive Ó Você pode até fazer Aquele Deixa eu ver Esse daqui Que esse aqui Interessante Ó Show de bola Deve vender logo Deixa eu ver aqui 1.500 vendendo Deixa eu ver aqui 1.200 Ó Tem uns lances aí Pra dar também Tá Muito bem Dá pra fazer um lucro Aqui também Bom Testem vocês aí Beleza Manos Presta atenção No Raul Obiol Nós fizemos isso aqui Eu tentei lançar Pra teste Lá Ó Vamos ver aqui O Raul Obiol Ó Ele é sempre caro Mano Dá uma olhada Na sua plataforma Aí ó 6.000 Ó 6.000 Lançaram agora 3 horas Bom Então Eu lancei o meu 5 e pouco Então deve vender Cara Opa Vendeu alguma coisa Vamos ver o que foi Ó Exatamente ele Ó Raul Obiol 5.800 Exatamente ele Então mano Se pagamos barato Ali 5.000 Ah Em termos Né Mas é Aquele negócio Quem tá fazendo Ninguém Só eu E vocês Agora Então mano Ninguém tá fazendo Ninguém tá fazendo O pessoal compra ali Mas ninguém tá fazendo Colecionador É o nosso Coringa Então tentem aí Que com certeza Você vai lucrar Tabelou o preço Não pessoal De olho no jogador Nunca no preço Tá Sempre no jogador Dá uma olhada Na sua plataforma Aí Ah Mas aqui tá 4.000 Então Pega mais barato 3.000 Então Se tá 4 Pega 3 Beleza Show de bola Vocês viram Que tá valendo a pena Ó Não tem Se você tentar Sniper Aqui ó Você consegue E lances Bom Vamos ver Lances abaixo de 5 Ó Tem um aqui Ó Vou dar mano Vamos tentar vencer E aqui E aqui é bom Você Um dia não Você dar uma olhada Porque se eu perder lance É sinal de que ele É valorizado Tá Estão querendo comprar Então você tá muito bem aí Ah Uma opção que nós Não falamos aqui Que seria Essa daqui ó Bom Falamos dessa daqui Tá Que seria O escasso né No mercado aqui Praticamente escasso Ó 5.000 coins 4.900 5.000 É 5.000 Tá Logo ele vai embora Então 5.000 coins aqui Vou até ver se ele já foi Ó Lançaram mais um ali 4.000 Beleza Tranquilo Mas ele vai embora Tá Ó 4.800 Logo ele vai embora Aqui Tá Tem um tempo exato Pra você comprar Vocês viram Ó 5.000 Não Vocês viram No vídeo anterior Nós compramos um de mil E lançamos né Pra 4.000 e pouco E vendeu Tá Hoje já tá 5.000 aqui Então tem essa opção aqui Pessoal Tá Vol para MC Volante para MC É uma opção mais barata Tá Porém Dá pra você lucrar bem aqui ó 2.900 Seria o preço de venda Até porque ó 3.000 Ó 2.000 e pouco 3.000 Tem Ó Estão dando lança Então o preço bem É aleatório Aqui tá pessoal Então se você conseguir pegar Abaixo aqui De 2.500 2.400 Você já tá no lucro aqui Tá Tentar sniper aqui Beleza pessoal Tenham paciência Tenham paciência Pra você lucrar Isso daqui Ó Jogador para Snipe Isso aqui ó Snipe Ó Pronto Snipe Williams Ó Show de bola Ele aqui ó 8.1 5.000 e pouco Aqui ó 5.000 5.800 Deixa eu ver 5.500 Já não tem 5.600 Bom Também não tem Vai 59.1 Não tem 5.700 Ó Também não tem 5.700 5.800 Seria o preço Só tem uns 5.600 Meu Deus Deixa eu ver 5.900 É Já vende Tá Ó Porém 54 minutos Vou dar uma olhada Aqui Vamos tentar vencer Lance Mais um lance 5.000 4.000 4.000 Deixa eu ver 5.900 Compensa Acompanha Vai 4.000 Nele Vai 4.000 Beleza E a gente passa Isso aqui Ó Deve ser 4.000 Também Ó Lá Tá tudo bem 2.600 Vamos subir um pouco Aqui Que a gente dá nele Ó Vamos ver Certo Opa 5.000 Já deixa Hein 5.000 Vocês viram Que louco Mano Ó Vamos ver Ó 5.000 Deixa Tá E aí Você vai Sniper Aqui Pode ver Que tá saindo Opa Saiu ali 4.000 E pouco E sai Pessoal Sai até Menos Que isso Tenta Sniper Por baixo Aqui 5.800 Ele consegue Vender Beleza Então Você faz Aqui 4.800 E Tenta Sniper Ali Uma Diferença Grande E sai Pessoal Pode Ter Certeza Que Sai Tempinho Aqui Considerável Você consegue Comprar Vários Aqui 3.000 2.500 Tá Até Um pouquinho Barato Que o pessoal Vê Pessoal Que é Desligado Do mercado Tá Não acompanha Os preços É Vê um Que é um 8.1 Aqui Tá Overall 8.1 Tira Empec Ou Enfim E lança No mercado Acho Que é O cara Que é Desavisado Tô Falando Tá E é Esses Que a gente Vai Tentar Pegar Pessoal Os Desavisado E lances Tá Lances Pela manhã Antes das 5.30 Da manhã Tá E lances E lances A noite Também Mas a noite Snipe Tá Um pouco Mais Snipe Aí a noite Beleza Quando o mercado Tiver em queda Assim Um pouco Mais tranquilo Dá pra pegar Beleza A tarde Bicho Pega Aí dá pra Sniper Bastante E já Vender Também Tá bom Mas a questão É que é Sniper E já Vender Tá Não segura Não Não é Investimento Tá É só Legal Esse aqui A gente Buscou Bons Bons Lucros Aqui Pelo preço Não praticado 5.000 Seria o preço Eu pego 4 pra baixo 4 pra baixo Inclusive Eu tenho Um ali Sem vender Eu vou já Vender Aqui Ele vende No mínimo 5 Porém Vou lançar Um ou outro Um pouco Mais caro E ele vende Beleza Mas Não vou abusar Não Pode ver 4 Vou vender 5 5.000 Beleza Estabilado 5.000 Legal Ó Pegamos Aqui Ó Vocês podem Ver Esse item Aqui Ele Lateral Ok Da Itália Ali Eu vou vender 1.200 1.300 Ali Pegamos Barato Tá Mesma coisa O Cricito Só que Esse eu vou Buscar 1.800 Nele Aqui Ó Tá Demora um pouquinho Mas vende E o Carilli Vocês já sabem Os técnicos Sempre vendendo Bem 4.500 Seria o mais Barato Peguei ali 3.200 Você consegue Pegar até Mais barato Tá 3.200 4.000 Tá bom Pra mim É lucro Que Está Entrando Inclusive Deixa eu dar Uma olhada Aqui Eu vou Zerar Esse Raul Albiol Que já Vendeu Né Vou sair Aqui Ah Deixa eu Ver aqui Ó lá Já vendeu Aqui ó Tá O italiano O italiano Pode ver Que Parte Defensiva Ali Né Os defensores Melhor dizendo Da Itália Estão muito Bons Muito Bons Mesmo Tenta Fazer Alguma Coisa Ali De lucro Tá Com Zagueiros Atirar Aqui Mano Ó Se eu Acompanho Ó 500 Tudo Bem Perdi Não Muito Feio Tá Tá 6 Né Ó O Cricito Ó 1200 Já dá Para vender Ali Ó 8 Minuto Eu Vamo Tentar Hein Ó Show De bola Tá Ó Mais Um Opa Deixa eu Só Dar Uma olhada Quanto Que ele Tá 1800 Ó Acabou De Sai Caramba Ai Caramba Mano CV Dá Para Sniper Mano Os Laterais Aqui Também Show De bola E sai Barato Tá Sai Bem Barato Aqui Tiraram 4 Vamos Ver Aqui Ó Se eu Brigar Aqui Eu Consigo Hein Ah Mano Deixa eu Ver Aqui Vou Tentar Hein 5 800 Ou 4 100 Vai Vamos Ver Aqui Tiraram Aqui Não E Aqui Ó Aqui Estão Brigando Vou Ver Aqui Ó Acho Que Vem E Aqui Acho Que Vem Vamos Disfarçar Aqui Ou Não Ah Tiraram Tiraram Aqui Opa Aqui Veio Aqui Aqui Ah Aqui Tiraram Ó O cara Quer É Aqui Eu Venci Ó Tá Mano Deixa Eu Ver Aqui O 5 5 Não Ó Mais Um Aqui Tentar Vencer Esses Aqui Né Também Não Posso Ficar Acompanhando Muito Ó Tem Um Lance Baixo Aqui Vamos Dar Aqui Ó Tem Um Lance Baixo Opa Vamos Esperar Aqui Não Ó Último Que Eu Vou Dar Nele E O Outro Mais Ó Putz Que Susto Opa Perdão Perdão Nossa Eu Vim Invertido Cara Viu Seis E Pouco Ali Meu Deus A Diferença De Dois Mil Que Louco Em Quase Tive Um Ataco Cadê Ó 4 900 4 500 Oh Meu Deus Vou Dar Isso Aqui Vamos Ver Se A gente Consegue Vencer Um Outro Aqui Beleza Vou Lançar Isso Aqui Já E A gente Deixa Os Outros Lá Vamos Que Vergonha Que Vergonha Meu Deus 5 600 Vamos Colocar 5 700 Vai Beleza Aqui Só Para Vocês Verem Lance Lances Perdi Um De 4 900 Se Eu Ficasse Aqui Eu Consegueria Vencer Mais Um Aqui Estou Tentando Vencer Beleza Deixa Finalizar Aqui Com Esses Itens Aqui Deixa Eu Mostrar Para Vocês Vamos Ver Se A gente Consegue Ou Não Vamos Lá Piz É Um Item Interessante Também Para Snipe Aqui Tem Bom Show 400 Ó Já Aumentou Em A noite Ó 4 600 A noite Ele sempre Valoriza Um Pouquinho Mais Viu Pessoal Talvez Pegar Pela Tarde Não Vendeu Uma Segurada Para Tentar Vender A Noite Aí Depois Das 23 Horas Né Talvez Vender Ali Pegar A Tarde Um As 3 3 3 Mil 3 500 Né Já Pega Com Lucro Tá Já Pega Com Lucro Desvalorizar Eu Noite Né Então Você Pode Buscar Uns 400 500 Coins Até Mais Por Carta Talvez Tá Pessoal Façam Sempre Os Testes Ali Tá Ele Tava Aqui Mais Ou Menos 4 300 4 100 Saindo Bastante 3 200 3 500 Tá Por Isso Que Eu Tô Falando 3 500 Tentar Pegar A Tarde Ali 18 4 Né Ele Mexe Ele Valoriza Uma Boa Liga Também Vamos Mas É Item Enemático Né Ele Tava 30 Mil Coins Esse Aqui Tá Deixa Eu Ver 30 Mil Ó Ainda Ó Tá 30 Mil Ainda Sai Um De 29 Ali Tá Tranquilo Tá 30 Mil Beleza Mano Aqui Se você Pegar 24 23 É 187 É Ele Sai Pessoal Ele Sai Ó Vocês Podem Ver Deixa Eu Ver Esse Lance Doido Aqui Ó O O Cara Vai Brigar Até Uma Hora Comigo Vou Até Sair Aqui Vou Até Lá Agora Vou Entrar Nessa Briga Aqui Vender Uma Coisa Aqui Já Vou Ver O Vem Que Será Será Ele Vai Tirar Ou Não Vamos Ver Né A Cara Tá Com A Grana Tá Com A Grana 4 600 Opa Ó 20 Fechei Deixa Dá Uma Olhada Aqui Sempre Tem Ó Ó Um Danado Vai 2 Voltar Aqui Né Que Legal Que Legal Ó Ó Vou Dar Ultimato 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 Ó Vou Dar Ultimate Aqui Ó Quero Buscar Que Tá 30 Né Ó Vamos Ver Agora Vamos Ver Agora Vamos Ver Aqui 5 Não Vamos Ver Quanto Que Ele Deu Ali Vai 2 600 Beleza Por Enquanto Não Tiraram Não Ó Ai Será Que Ele Tá Esperando Aqueles Tempinhos Lá Aqueles Segundinhos Pra Dar Lance Você Vai Ver Opa Já Tiraram Lá Tá Vendo Tá Lá Nos Segundos Ó Eu Vou Dar Aqui Ó Também Espera Também Espera Vamos Ver Só Vou Dar Mais Um Lanço Também Pra Vender Por 31 Pra Tentar Vender 31 Vamos Lá Última E Aqui Aqui Eu Não Vou Dar Não Atirado Tranquilo Pessoal Então Aqui Já Não Não Compensa Pra Nó Ó Ó Tem Mais Uma Tem Vários Lanças Dá Pra Brilhar Ali Ainda Vem Gosto Gosto Assim Gosto É Assim É Bom Quando Tem Bastante Aí Dá Pra Você Vamos Ver Aqui Ó Outro Levou 26 Eu Vou Deixar Tá Ó 25 Será Que Vem Mano Ai Eu Queria Tanto Esse Ah Já Tiraram Ali Ó E Foi Aqui Ó Beleza Ai Tomara Que Venha Um Deixa Eu Ver É Que o Cara Acompanhou Vamos Ver se Ele Vai Tirar Aqui Ó Vou Tentar Não Sei Se Tiraram Aqui Uh Danado Esse Veio Vamos Ver Aqui Aqui Ainda Não Deixa Eu Ver Ou Tiraram Aqui Não Né Não Esse Veio Deixa Eu Ver 21 Danado Agora Ele Tá No Meio Agora Ele Tá No Meu Agora Tá No Meu 22 E Crescito Aproveitar Esse Aqui Também Aqui A gente Vem Esse Aqui Pode Entrar Aqui Também Sempre Tem Um Aqui Ou Outro Pode Tentar Vencer Então Você Tenta Ó Outro Legal Aqui E Esse Aqui Vai Ai Vamos Ver Se Não Tirou Mas Eu Acho Que Ele Tá Lá No Processa Processa Será Que Veio Mano Ui Deixa Eu Ver Aqui Tiraram Os De Três E Pouco Ali Né Deixa Eu Ver Aqui Deixa Eu Acho Que Não Tiraram Esse Ainda Deixa Eu Sair Aqui Voltar Rapidamente Vender Coisa Vendeu Coisa Opa Vamos Tentar Faturar Aqui Já Ó Vou Sair Rapidinho Eu Tenho Eu Tenho Tentar Brigar Não Tem Mais Briga Ali Mano Deixa Eu Subir Rapidinho Aqui Ó Trinta Olha Só Ó Que Não Tem Erro Não Pessoal Não Tem Erro Não Só Não Se Vai Dar Tempo De Chegar Lá Lá Opa Só Se Vai Dar Tempo Chegar Lá Vamos Lá Já Tinha Entrado Ó Opa Dezessete Ah Tem 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 Vão Subir Vão Subir Esse Nível Aqui Isso Aqui A gente Pode Fazer De Madruga Pessoal Dá Uns Lança Assim Ó Tenta Vencer Tá Vamos Alcançar Bom Acho Que E E Aqui Não Esquece Dos Pequenos Miudinhos Também Não Hein Tirar Aqui Novamente Ó O Cara Quer Brigar Beleza Vamos Disputar E Aqui Tá Não Vendeu Agora Pessoal A Tarde Deve Vender Cinco Mil Coins Tá Trinta Mil Coins Tá Vamos Só Dar Uma Olhada Aqui Não Tem Mais Lanças Próximos Pelo Menos Não Tem Aqui Revelando Né Olha Mano Levar Aqui Por Oitocentos Hein Ó Dezenove Vamos Lá Dezessete Compensa Certo É Vamos Ver Os Vendidos Vamos Lá Ó Então A gente Já Vendeu Aqui Ó Tá E O Outro Também Vendeu Aqui Ó Beleza Deixa Eu Só Dar Uma Sondada Aqui Tirar Os Dois Lances Já Tudo Bem Vamos Lá Ah Já Tá Vindo Ali Vamos Ver Passa Rápido Aqui Tô Tirando Aqui Acho Peguei Agora Um Cara Disputador Hein Vamos Ver Se a gente Consegue Ó O Cara Aqui Ó Ver Se a gente Consegue Mais Um Aqui Beleza 22 Aqui Opa Meu Deus 23 E Outro 21 Aqui Vai Ser Não Vou Perder Tempo Não 23 22 22 É O Cara Aqui Acho Que Tá Ligeiro Hein 25 Eu Paro Opa Meu Deixa Eu Ver Aqui 4 E 900 Não É O Último Praticamente O Último Lance Meu Aqui Olha Olha Que Maroto Hein Cara Deu 29 Ele Leva Meu Fih Vou Deixar Último Meu Último Meu Aqui Ó Aí Já Deram Último Hein Ah Não Vou Mais Não Hein Vai Último 25 Buscando Um 30 Ali Pra Mim Esse Vai Ficar Pra Ele Ruinho Ah Deixa Né Deixa Logo Vem Do Meu Tá Pessoal Os Meus Né Eu Tenho Dois Ali Comprado Baratinho Aqui Já Vem Aqui Eu Já Vou Tirar Aqui Ó Vou Tirar Aqui Os Meus Tão Lá Na Frente Tá Ó Tá Aqui Ó Logo Vende Tá Ó 30 Logo Vende Vou Lançar No Grupo Lá Beleza Eu Lanço No Grupo Lá Tranquilo Aqui O Cara Levou 29 Vai Ó O Raob Compraram Né Ganharam No Lança Ali De Olho Tá Pessoal De Olho Bem Nesse Item Aqui Ó Sempre Sai Leva Ok Bom Vamos Só Conferir Aqui O Preço Dele 29 É Não Tem Deixa Eu Ver 30 Que Seria O Meu Ah Nem Tem Praticamente Mano Logo Vende O Meu Não Sei Nem Por Que Não Vendeu Ainda Mas Vai Vender Tá Eu 187 Valorizado Não Gosto Fechado Mas A Prece É Inimiga Né Opa Uuuu Esses Que Vão Quebrar O Meu A Minha Venda Imediata Ali Ó Mas Logo Vende Tá Fica Tranquilo Logo Vende Legal Vou Zerar Aqui Beleza Manos Tentem Vocês Aí Tem Os Lances Baixos Aqui Também Dá Pra Você Tentar Vencer Ó Aquele Cito Aí Tá Acima De 1800 Ó E Tem Vários Lances Aqui Ó Pensa Dependendo Do Horário Aí Você Dá Uma Passada Só Aqui Ó Você Faz Umas Quatro Cinco Páginas Aqui Tá 1800 Aí No Mínimo Tá Bom Dá Pra Vender Mano Acho Que Não Não Lista Aqui Não Apagar Tá E É Isso Aí Pessoal Fantástico Aqui Tempo Passa Rápido Só Postar Esses Trades Aqui Eu Tenho Mais Trades Aqui Na Lista Mas Não Dá Não Dá Pra Continuar Se Não Fica Três Quatro Horas Aqui Não É Uma Live É Um Vídeo Beleza Manos Valeu Desculpa Estendeu Muito Aí Mas Tamo Junto Até Até O Próximo Valeu